Eu vou aproveitar que tá bem calminho aqui hoje pra conversar com a nossa próxima entrevistada do Merda do Ventilador, que é a Lucy Reginold. A Lucy é atriz, é Miss, participou de vários concursos na sua cidade, Terra Natal, e hoje ela carrega a faixa de Miss Melhoridade. Vamos conversar com ela, saber como é que é isso, o que é que ela faz, se ela faz alguma ajuda pra essas pessoas da terceira idade, claro, que precisam, né? Como é que é isso? Jussara, querida, é uma honra estar no seu programa. Já estamos com saudade de você. Podemos conciliar, sim, ser Miss, ser atriz e praticar ação social, usando como benefício para as pessoas mais carentes, necessitadas, que nós podemos ajudar diariamente na nossa cidade. Usando o glamour, os desfiles de moda beneficente, o teatro, uma peça de teatro, para que seja em benefício de uma instituição de caridade. Porque na minha vida, Jussara, eu sempre, como assistente social também, eu sempre trabalhei nessa área. Fazer o bem, fazer amor ao próximo, doar o melhor de nós para o nosso próximo. Por isso, tem uma máxima que eu sempre uso na minha vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Aí é um fechamento total. E eu queria saber agora, Lucia, o seguinte, em quem você joga merda no ventilador? Você tem alguma pessoa para jogar merda no ventilador? Algum sistema que você acha que é falho? Diga aí para nós. Estou indignada com a situação que estamos vivendo no nosso Brasil. Quando há tanto desvio de verba e sendo tão necessário, os investimentos na área social, em benefício das crianças, dos adolescentes, com a parte de esporte, cultura, com músicas, que traz um benefício enorme para as nossas crianças, desenvolvimento social deles. E quando essa verba hoje é desviada para coisas pessoais. Então, eu quero deixar aqui a minha indignação, não só minha, mas eu acredito que de todo brasileiro que aqui vive nesse momento, aqui no Brasil, não podemos aceitar mais essa situação. Temos que falar, temos que reivindicar, temos que fazer valer os nossos direitos. Beijo, beijo, até o próximo programa, tá? O próximo programa a gente vai falar, vai bombar. Uma pessoa super polêmica, vocês vão adorar. Beijo, beijo.